Música Vosso Deva então narrou o que aconteceu naquela noite para sua esposa, Devaki. Embora ela estivesse muito triste devido a separação de seu filho, ela se sentia contente pelo bebê que agora estava protegido em Gokula. Ao mesmo tempo que ela entendia que aquela criança era o próprio Sr. Vishnu, ao mesmo tempo o sentimento materno de proteção parecia ser mais forte. Mesmo Sr. Vishnu sendo a autoridade máxima do universo, tanto Vosso Deva quanto Devaki oraram as divindades para que seu filho não caísse nas mãos de seu tio Kansa. Enquanto isso, houve uma grande alegria em Gokula. Devido o parto ter sido muito difícil durante a noite, quando Yashoda acordou, ela não se lembrava que teve uma menina, mas ao seu lado tinha aquele belo menino. Todas as dinastias de vaqueiros de Gokula estavam sorrindo de orelha a orelha. Um novo menino nasceu para seu amado rei, Nanda. As ruas foram varridas e as casas foram decoradas com flores, serpentinas, flores perfumadas. Todo lugar tinha um visual festivo. Todos na casa do rei Nanda estavam de bom humor. Nanda nomeou sua criança de Krishna. Todos em Gokula dançaram em alegria e correram para a casa de Nanda para ver o belo bebê que acabou de nascer e oferecer seus presentes. Mas não escapou a atenção de ninguém que a criança não era como uma criança comum. Sua pele tinha cor azul escura, como é visto numa nuvem cheia de água durante as estações de monções. Os olhos dele brilhavam alegremente. Ele nunca chorou e sempre teve um sorriso para todos. E a Shoda sentiu muito orgulho. Ah, meu filho! Ela cantou carinhosamente para seu bebê, o pequeno Krishna. Meu filhinho, fofo, você certamente será mimado e mimado por nós. Assim nasceu o Sr. Krishna, que é o criador de todo o universo. Ele nasceu para salvar todos do planeta, de vários tiranos, tais como Kansa. Logo de cara, ele se tornou a vida dos olhos de todos que viviam em Gokula. Ele conquistou os corações de todos os homens, mulheres, crianças e os animais. Todos amavam Krishna. Sua cerimônia de nascimento, além de receber o nome, ele recebeu um belo banho, com vários líquidos auspiciosos, perfumes, flores. Tudo estava incluso no banho do pequeno Krishna. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto